Eu fiz a seguinte pergunta no meu Instagram, olha só Na sua visão, o que não pode faltar em um casamento? E eu queria saber quais são colunas de um casamento E olha as respostas que eu tive Amizade, respeito, diálogo, compromisso mútuo do casal e com Cristo Amor e respeito, acordo, perdão, diálogo novamente Um aqui falou uma coisa muito legal A noiva, realmente, a noiva não pode faltar Então, eu queria falar com você hoje exatamente sobre isso Quais são colunas de um casamento? Se você é casado, isso aqui vai te abençoar muito Agora, se você é solteiro, esse é o podcast que você precisa ouvir Porque com base nessas colunas, você vai tomar a decisão Com quem você vai passar o resto da sua vida Então vamos lá Seja bem-vindo ao Jesus Cop Podcast Que bom que você está aqui Muito feliz poder mais um dia estar junto com você E a gente falar sobre a Palavra de Deus Olha, tudo que a gente faz tem um objetivo Deixar você mais parecido com Jesus E te dar ferramentas Te dar condições de formar Cristo em outras pessoas E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo E toda segunda-feira a gente tem um podcast novo E é com um convidado E toda quarta-feira, esse podcast que é o Copiando Jesus Obrigado por você que tem divulgado o podcast Obrigado mesmo Porque a gente está alcançando tantas pessoas e é por causa de você Que tem pegado o link, que tem marcado pessoas, que tem falado para amigos Ei, ouve lá o podcast do Jesus Cop Meu muito obrigado Se você quiser, a gente faz um PDF desse conteúdo aqui Do conteúdo da quarta-feira do Copiando Jesus E a gente coloca lá no Telegram Então eu vou deixar na descrição aqui o link do Telegram Só você entrar para você poder pegar o PDF lá E aí, vamos lá? Quero falar sobre as colunas de um casamento Aquilo que sustenta um casamento E olha só que interessante Se eu fizesse a seguinte pergunta para você hoje O que destrói um casamento? O que destrói um casamento? Por que casamentos acabam? E a maioria das pessoas vai dizer assim para mim Ah, é falta de amor Eles não estavam mais se amando Ou, ah, eles se distanciaram, não havia mais amizade Outros falam, não, é caráter É por falta de caráter Deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus diz Em Provérbios, capítulo 24 Provérbios, capítulo 24 Deixa eu abrir aqui a Bíblia O aplicativo da Bíblia aqui Provérbios, capítulo 24 Verso de número 3 Com sabedoria se constrói a casa E com discernimento se consolida Pelo conhecimento Seus cômodos se enchem Do que é precioso e agradável O autor de Provérbios não está falando sobre Construção de casa, de tijolos, de engenharia O autor dos Provérbios está dizendo sobre a construção de uma família E olha os elementos que ele coloca Ele não fala que uma casa é construída com amor Ele não fala que uma casa é construída com paixão Com sexualidade Olha só que interessante Ele diz sobre sabedoria Discernimento E conhecimento Gente, sabe por que casamentos são destruídos por falta de sabedoria Discernimento De conhecimento Você parou para perceber ou para se perguntar Por que que alguns casamentos duram menos do que a relação do cara com o carro dele Por que que alguns casamentos duram menos do que a relação da moça com a profissão dela Sabe por que? É muito simples a resposta Quando eu chego para o estado E falo assim, olha, eu quero dirigir Eu quero dirigir, quero ter um carro Sabe o que o estado fala? Pô, legal Que boa ideia Então faz o seguinte Está aqui esse livrinho Estuda Você vai fazer tantas aulas com o professor Aulas teóricas E aí você vai ter uma prova Se você passar Legal Aí você vai fazer aulas práticas Ok? Um tanto de horas de aulas práticas E aí você vai fazer uma prova da aula prática Dirigindo Se você passar Eu te dou Então autorização para dirigir E aí se alguém chega e fala Olha, eu gostaria de ser médico Cirurgião Queria cortar as pessoas Abrir elas E fala Pô, legal Muito boa a sua iniciativa Então é o seguinte Passa nessa prova Se você passar nessa prova Chamada vestibular Você vai entrar nessa faculdade Tá? E aí você vai estudar durante seis anos Ok? Provas práticas Prova oral Prova escrita Todo tipo de prova você vai passar Você passando em todas Você vai se formar Só que ainda Você precisa fazer uma residência Aí você vai fazer mais uns três, quatro anos de residência Tudo isso pagando muito caro E aí no final de tudo isso Eu te dou a autorização Pode Operar pessoas Pode trabalhar Agora Quando eu chego para o estado e fala Eu quero casar Sabe o que ele fala? Pô, que boa ideia Assina aqui Pronto Você está casado Por que que a relação de um homem Às vezes é mais maior Com o carro dele Do que com a esposa? Por que que a relação da esposa Com a profissão dela Às vezes é maior Do que o casamento dela? É muito simples Falta de sabedoria Discernimento E conhecimento Quanto tempo Uma pessoa Estudou Quanto tempo Uma pessoa se preparou Quanto tempo Uma pessoa Aprendeu Sobre Casamento Então O que eu queria falar Para você hoje É sobre quatro Colunas do casamento Então Repetindo Você que é solteiro Você precisa desse podcast Você precisa ouvir isso Para que você tome A decisão Correta Primeira coluna Do casamento E as quatro colunas Daria para resumir Em uma palavra Que até falaram Aqui no Instagram Que é Amor Sim As quatro colunas Resumiriam nessa palavra Amor Só que essa palavra Amor No português Ela é muito ampla A gente usa amor Para tudo Você fala Eu amo A minha esposa Mas você fala Eu amo Café Eu amo Gato Então Espera aí A gente vai ter que Definir melhor Esse amor E no grego Tem quatro palavras Muito interessantes Para amor E a primeira coluna É o amor Estorage O amor Estorage Olha só que interessante Que diz em Cantares Capítulo de número 4 Verso 9 Arrebataste-me o coração Minha irmã Noiva minha O autor de Cantares Está falando com uma mulher Uma noiva Ok? Sua esposa Ele está falando com ela E ele estranhamente A chama de Minha Irmã Por quê? Porque aqui Nós estamos vendo A primeira coluna Do casamento O amor Estorage Gente É o amor Entre familiares Ok? É o amor Que uma mãe Sente pelo filho É o amor Que um irmão Sente pela irmã É o amor Que nós temos Ali na família É o amor Muito forte E a primeira coisa Que você precisa Compreender É que Essa pessoa Que você vai Passar o resto Da sua vida Ou que já está Ao seu lado Você já está Passando a vida Com ela É sua irmã É seu irmão Sim Essa pessoa Antes de tudo É seu irmão É sua irmã Porque Vocês dois Quando dobram os joelhos Quando vocês fecham Seus olhos Quando vocês querem Falar com Deus Vocês começam assim Pai Nosso Vocês dois falam Pai Nosso Vocês clamam Para o mesmo ser Vocês chamam O mesmo ser De pai E quando dois Chamam o mesmo ser De pai O que eles são Irmãos Só que É lindo E maravilhoso Você pensar Deus é o meu pai Uau Isso é muito poderoso Deus é o meu pai Agora Você já parou Para pensar Que Deus É o seu Sogro Sim Deus é o nosso Sogro Ei Deus é pai Deus é pai Dessa pessoa Que está aí ao seu lado Deus é pai Dessa pessoa Que vai passar O resto da vida Com você Quando você começar A namorar Quando você estiver Noivo Quando você casar Lembre-se Você está Você está Com alguém Que é filho De Deus Que é filha De Deus Portanto Como você trata Essa pessoa Lembrando Que o pai Dela Tem olhos Que tudo vê Lembrando Que o pai Dela Está dentro Da sua casa O tempo todo Lembrando Que o pai Dele Ouve os seus Pensamentos Deus É o nosso Pai Então Antes de tudo Nós somos Irmãos E você Precisa Tratar Ela Como a sua Irmã Em Cristo Jesus E cuidar Dela Lembrando Que o pai Dela Confiou Ela A você Segunda Segunda coluna Do casamento É o amor Filéu Sim O amor Filéu E o amor Filéu É o amor Entre amigos É o amor Entre amigos Então Se na primeira Coluna É minha irmã A segunda Coluna É minha amiga Meu amigo Sim E nas escrituras O conceito De amigo É muito interessante João 15 Jesus Vai chamar Os discípulos De amigos Ele diz assim Já não vos chamo Servos Porque o servo Não sabe O que faz O seu senhor Mas tenho Vos chamado Amigos Porque tudo Quanto ouvi De meu Pai Vos tenho Dado A conhecer Gente Vocês São Amigos Primeiro Irmãos Porque vocês Têm o mesmo Pai Agora Vocês São Amigos E o que Que é amigo Nas escrituras Gente É Transparência Ele vai dizer Eu não chamo mais Vocês de servos Porque o servo Não sabe o que O seu senhor Faz Eu chamo Vocês De amigos Por quê Porque É tudo Que eu ouvi Do meu pai Eu compartilhei Com vocês O que é amizade Gente Compartilhar O que é amizade Conhecer De quem são os meus amigos Aqueles que sabem As minhas falhas Os meus acertos Os meus medos Eles sabem Meus pontos vulneráveis Eles sabem Do meu passado Eles sabem Dos meus sonhos Para o futuro Ei Vocês são amigos Você precisa casar Com um amigo Você precisa casar Com uma amiga E se você já está casado Você precisa construir Essa relação De amizade Como Douglas Transparência Abrindo o coração Rasgando o coração Das suas dificuldades Das suas tentações Dos seus problemas Quem é a melhor pessoa Para te ajudar Nas suas tentações Essa pessoa Que está ao seu lado Então desde o início Você que está solteiro Construa um relacionamento De amizade Você que está casado Pensa nisso Como eu posso construir Esse relacionamento De transparência Lembra no Éden Como é que Adão e Eva O homem e a mulher Estavam A Bíblia diz Estavam nus E não se envergonhavam E é claro que está falando De uma nudez literal Mas também essa nudez Essa transparência na alma É uma transparência Tão grande Diante do outro Se despir De qualquer máscara De qualquer tentativa De falsidade E Para que o outro Te conheça Por completo A terceira coluna Do casamento É Minha Noiva É o Amoreros Ele diz Em Cantares 4 e 9 Arrebataste-me o coração Minha irmã Noiva minha Aqui É o Amoreros É esse amor Entre Homem e mulher É esse amor Da sexualidade Porque se a gente tem Só os dois primeiros Não é um casamento É esse terceiro Que diferencia De todos os outros Amores De todas as outras Relações É o Amoreros E aí Deixa eu falar pra você Você precisa Casar com alguém Que você se sinta Atraído Essa história de Ah, não tem atração Nenhuma por ele Mas eu creio que Deus está nos unindo Não, 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 não Um sinal de Deus É a atração física Eu sou atraído Fisicamente Pela outra pessoa Sabe, eu já conversei Com casais De namorados Que falam assim Não, a gente não é tentado Não, a gente não tem tentação Nenhuma Nessa área sexual Então está com algum problema Porque tem que ser tentado Você tem que ter atração Pela outra pessoa Então É claro que você não vai ceder A essa tentação Vocês vão lutar Contra isso Pra que vocês se guardem Para a aliança Verdadeira Pra entregar a sua vida Mas Você precisa casar Com alguém Que você se sinta atraído Você que está casado Não pare De conquistar O seu cônjuge Marido Não pare De conquistar A sua esposa Um dos maiores erros Que as pessoas cometem No casamento É se abandonarem Talvez No seu É na sua estética No seu físico Mas também no trato Mas também nas palavras Mas também no No enviar uma mensagem romântica Mas também É em tudo que você fez Pra conquistar Essa pessoa Não pare De conquistar ela Nós vamos nos conquistar Até o último dia É essa importância De você manter Essa chama Acesa Não é algo automático Você precisa Fazer algo Em relação a isso E aqui nesse amor Eros Também fala De exclusividade Diferente dos outros Que o estorage Eu tenho outros irmãos Outras irmãs Diferente do filé Que eu tenho outros amigos É E a mulher pode ter Outras amigas Esse amor É Tá falando de exclusividade É o momento Que eu falo pra Val Eu sou somente teu E a Val fala pra mim Eu sou somente tua E nós Temos essa Exclusividade E intimidade É muito Lindo a forma Que Deus desenhou Deus desenhou você Pra você ter um padrão Único Sim Imagina Eu gosto de falar isso Quando Deus Cria a mulher E entrega a Adão Quando Deus Cria a Eva E entrega a Adão Eu afirmo Pra você Sem Precisar De grande teologia A mulher Eva Era a mulher Mais linda Do planeta Sim Por quê? Porque ela era A única mulher No planeta Por isso ela era A mulher mais linda Desse planeta O Adão Simplesmente Casou com a mulher Mais linda do mundo Porque casamento Gente Foi desenhado Pra ser dessa forma Um padrão único Sabe? É exclusividade Então É A Val É a mulher Mais linda Do planeta Por quê? Porque é a única Mulher No planeta Pra mim Você pode casar Com o homem Mais lindo Do mundo Por quê? Porque você vai ter Exclusividade Ele é o único Homem na sua vida Então O Amoreros Fala Dessa exclusividade E a última coluna É o amor Ágape É quando ele diz Minha Esposa Minha esposa Por que esposa? Porque diz Sobre essa aliança O amor Ágape É o amor Da aliança É a aliança Mais importante Da vida Depois da sua Aliança Com Cristo É um compromisso De respeito De verdade De fidelidade É um servindo O outro E sacrificando Pelo O outro É E é interessante Porque esse é o amor Que possibilita Os votos De casamento Você já ouviu Votos de casamento? Vamos pensar No clássico Eu vou estar com você Na bonança Ou na escassez Na doença Ou na saúde Eu vou estar com você Até que a morte Nos separe Como que eu posso Fazer essa promessa? Somente Se o meu relacionamento Está baseado No amor Ágape Por que? Porque se o meu amor É somente o Eros Se acabar Aquele clima Sexual Acabou o casamento Se é apenas Baseado nos outros Amores Isso pode ser frágil Agora Se o meu relacionamento É o Ágape Porque o que é o Ágape? Não é o amor Que ama receber O Ágape É o amor Que ama dar É o amor Que ama se sacrificar É o amor Que se entrega Por que que eu posso Fazer esse voto De casamento Eu vou estar com você Até que a morte Nos separe Porque eu estou dizendo Isso não depende de você Isso depende de mim Porque eu escolho Me entregar Esse é o amor de Deus Esse é o amor Que você viu na cruz Por que que ele pode dizer Eu vou te salvar Porque não depende de mim Dependia somente dele Era algo que ele ia fazer Era a entrega Que ele ia fazer Esse é o amor Que sustenta um casamento Agora Eu tenho uma notícia Para te dar Você que é casado Você que é solteiro Eu e você Não temos esse amor Para dar Sim Nós não temos E nós não Não produzimos Esse amor Esse é o amor De Deus Portanto Esse amor Só vai estar presente No seu casamento Na sua família Na sua vida Se você for Para a fonte do amor Se você Todos os dias Uma hora antes Você acordar E ir para a fonte Desse amor E se encher Pegar o livro Do amor E se encher Fechar os seus olhos Dobrar os seus joelhos E se conectar com ele E você vai ser cheio E você vai ser cheio de amor Aí você abre a porta do quarto E sai Para encontrar com ela Para encontrar com ele E agora derramar Tudo que Deus colocou em você Não adianta você Não adianta você querer fazer força E produzir esse amor Você não consegue Eu não consigo Não tem esse amor em nós Mas nós temos contato com a fonte Ele nos amou primeiro Você precisa estar cheio desse amor Para derramar amor no outro E essas são as quatro colunas De um casamento É filel Minha Minha amiga Meu amigo Estoragem Minha irmã Meu irmão Eros Minha noiva Meu noivo E o amor ágape Minha esposa Meu esposo Que é o amor Da aliança Eu espero que esse conteúdo Tenha abençoado você Espero tenha mexido com você Esse podcast E eu queria te pedir Se você puder Compartilha com todo mundo Casados e solteiros Eu tenho certeza Que muita gente Pode ser abençoada Por esse Conteúdo aqui Ah, se você for marcar a gente Em alguma rede social Coloca lá o nosso arroba Para que a gente possa repostar vocês E saber o que vocês estão achando Do podcast Jesus Cop Se você está vendo pelo YouTube Deixe um comentário aqui Também Para que você possa Falar para a gente O que esse conteúdo Mexeu com você Olha, tudo que a gente faz aqui Tem um objetivo Deixar você mais parecido Com Jesus E te dar ferramentas Para que você forme Cristo Em outras pessoas Não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Copie Jesus Copie Jesus E copie Jesus Valeu Eu vou te dar ferramentas Eu vou te dar ferramentas